Seguinte pessoal, todo vídeo de hoje até dia 10 vai ter o sorteio de uma linda USP dessa aqui que custa 10 reais. Pra participar é só você deixar um comentário aí no vídeo, pode comentar qualquer coisa aí, por que você quer ganhar, por que você merece ganhar uma USP dessa. Lembrando, vai sair de 2, 3 a 4 vídeos por dia, cada vídeo tem sorteio de uma USP dessa e você pode ganhar, tipo, quantas vezes quiser, cara. Eu vou sortear ao vivo na Twitch, lá quando tiver em live todo dia, praticamente, um dos ganhadores do vídeo. E vai sair também no canal aí, cara, fica de olho que vai sair no canal o vídeo mostrando os ganhadores, beleza? Eu não marco no comentário quem ganhou, você tem que ver o vídeo e ver se você ganhou pra mandar entrar em contato comigo lá. Então fica esperto e bora pro vídeo. Fala aí, brother! Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você postar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você postou. Pra você tá recebendo o brinde aí. E se você postar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insane. Site top. Muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí. Igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí. E já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via Skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no CSGO.net o melhor site de OpenCase do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa por ofitando em dobro. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Mano, estamos com 500 dólares. E, guys, deixa eu baixar o som aqui já antes que eu esqueça, mano. Hoje é dia do que, guys? Hoje é dia de novas caixas, mano. Sai o ontem aí 35% de desconto. O site está insano. Lembrando, o brinde dos novos amigos aí sai hoje. O novo brinde sai às 18 horas, beleza? E os novos brindes do código AMIGO, cara. Buguei aí, cara. Mano, vamos testar hoje a caixinha aqui da Semana da... Semana da Mitologia Greek. Acho que deve ser grega. Da antiga mitologia grega. Acho que é isso, cara. Tem a Hydra, a Harpia, a Cerberra. É isso mesmo. Mano, vamos começar hoje diferente. Vamos começar pela Gorgon já. Vamos abrir 200 dólares essa caixinha aí de 10 dólares. E vamos ver o que vem pra gente. Cara, tem muito skin interessante nessa caixa aqui. Tem umas skins bem ruins. Aí tem muito skin interessante. Começamos ruim. Vamos abrir até 300. O meu objetivo nessa caixinha aqui hoje é sair com a Kill Confirmed. Pelo menos. Ou uma Pichestruim aí, uma Hyper Beast, umas duas Cold Head. Eita, por enquanto deu ruim essa caixinha aí, mano. Ó, só prejuízo. Vamos lá. Vai dar bom essa caixinha. Tô sentindo. Lembrando, pessoal, eu sou sincero. Se uma caixinha tá boa, eu digo que tá boa. Se ela tá dando ruim, eu digo que tá dando ruim, cara. Toda semana tem caixinha nova. Tem semana que as caixinhas não tão muito legais. Tem semana que as caixinhas tão legais. Ah, se essa caixinha não tiver legal, então não abro. Cara, tem um monte de outra caixa pra você abrir aí no site. Tá ligado? Que dá sempre muito bom. E aquilo. Às vezes a caixinha não tá boa pra mim. Às vezes eu tô tendo azar aqui. Às vezes você vai abrir uma e vai ganhar uma Medusa. Acontece. É, eu por enquanto tô tendo azar aqui nela. Vamos ver. Mano, poderia vir pra gente aqui uma... O Baute eu gosto também. Vem que pegou uma Royal. Opa, agora foi interessante, ó. 30, 50, 60, 71. Gastando 40. Foi quase o dobro ali. E mais quatro. Aí dá pra abrir mais duas depois, modo rápido aí. A se move, a se move. Ah, mano, a caixinha tá boazinha, guys. A caixinha tá God, mano. 114 e as duas, no último modo rápido e... Beleza, mano. Gastamos 203 e tamo com 270, cara. Super aprovado, ó. Caixinha Gorgons aprovada. Tá God. Pode abrir, mano. Vamos pra caixinha Hydra agora. Temos 297 ali. E vamos ver o que vem agora, hein. Tem número que tem 270 no inventário. Caixinha da 10 dolinha super aprovada. Vamos pra caixinha aí de... 6 dolo. Death Gryph. 14. Eita, essa daqui deu ruim. Mais só, vamos abrir três, vai. Essa daqui deu ruim. Mano, Unitage, Free Injector, Death by the Kid, Neonor, Hellfire, Bustle, Hyper Beast, Dragonfire. Vamos falar difícil, ó. Deu ruim. 27 dólar. Mano, deu bom agora. Jurei que era uma Dragonfire. Deu ruim agora. Abre duas. Vou abrir ela até chegar a 150. Vai ter gastado aqui 150. 147 nela praticamente ali. Tem que ter dado mais do que 150. Passa, meu Deus. Passa, passa. Cara, se passasse era 100 dólar, velho. Não passou. Deu ruim. Deu ruim. É, a caixinha de 6 parece que não tá tão legal não, hein. Neonor é interessante. Se viesse a faca era melhor. E as duas últimas? As três últimas. 26 dólar. Que isso? Tá ótimo. Achei que essa Neonor fosseu 18. Ela é 26. Tá ótimo, na verdade, cara. Pagou ali várias caixas. E veio mais uma galilzinha Shatterbox. Essa daqui é 6 dólar. Essa galilzinha tem até de 200. Mas essa é de 6. Mano, a gente tá por 270. A gente gastou 150. Tamo com 403. Ganhamos 130. Beleza, a gente gastou 150 e 130, cara. Com os 40 oficina do código amigo, ela deu profit, então. A gente perdeu 20 dólar de bônus ali, então sim. É uma caixinha legal. Não tá tão boa quanto a de 10, mas tá legal. Pode abrir aí, velho. Que sem dúvida aí dá pra você tirar um profitzinho nice. Mano, vamos abrir a caixinha da Harp agora. Vamos abrir as... Uns 80 tolinhos dela. Cara, ela tem aqui o conforme de Tetraitor, Shantikos Fire, Mecha... Cara, tem muita skin legal, mas tem muita skin ruim também nessa caixa, velho. Muitas skin que eu não usaria, velho. 1,19. Ó, primal é legal. Essa daqui já não. Bem feinha. Dou prejuízo. Opa, Shantikos Fire. Profit, beleza. Interessante. Bem interessante. Tá, essa daqui é uns 4 dólar. 4, 2, 4, 1, 7. A gente gastou 12, deu prejuízo. Beleza. A caixinha de 4 aí tá mais ou menos, mais ou menos. Dei uma cara de skin assim é covert, beleza. A gente tá bem mais ou menos por enquanto. Tá, agora já veio um pouquinho melhor, parece, velho. 7, 2, 3, 1, 15, prejuízo. 4, rumando rápido. Tá, não foi muito legal. Mais 4. Outro, Shantikos. Cara, essa caixinha não tá ruim não, mano. Vou falar pra vocês. Tá vindo bastante item restrict, item covert, tá ligado? Rosa, roxo. Cara, tá ruim não? A gente perdeu um pouquinho? Perdeu um pouquinho. A gente gastou aqui... Não. A gente tava com 150, a gente gastou 100 e ganhou 100, cara. Tava com 403 aqui? É. Cara, elas por elas, cara. Caixinha legal, aprovada. Pode abrir aí, mano. Por enquanto, as 3 caixinhas aqui estão bem legais. Vamos pra caixinha de 2 dólares. Vamos abrir aqui umas 15 vezes ela, beleza. Então, vou abrir aí 40 dólares dela. Vamos ver aqui. Por enquanto, as caixinhas estão boas, cara. Tá ruim não? Estão todas sendo aprovadas aí de uma boa. Vamos ver aqui. Elite Conduit. Beleza, não muito bom. Quase. Não. Tá, mais ou menos. Beleza, fiz a abertura rápida pra testar. Deu... Ali com um bônus tá pagando, sem um bônus não, beleza? Então, parece que ia sair uma caixinha aqui pra você sair no Profit do... Depositado ou não, né, cara? Olha quem tirou uma. Battle Star. Se não, é o melhor item da caixa. 23 dólares. Que isso, mano? 7 dólares, 6 pul, velho? Mano, 34 dólares gastando 8. Cara, essas novas caixas estão boas, velho. Vou falar pra vocês. Assina embaixo. As novas caixas da semana estão insanas, cara. Mano, tá muito boa essas novas caixas, cara. Ó, já. Assina embaixo. Pode abrir, velho. A de 2 e de 4, a de 6 e de 10 tá ótimo, velho. Vamos pra caixinha de 69 centavos. Pegasus. Tem Hyper Beast. Fire Elemental. Glow Sport. Angry Mob. Mano, tem muita skinzinha aqui. Skinzinha ruim, skinzinha boa. E a caixinha é bem barata, né, mano? Essa daqui, se você abrir ou me tirar aquele Profitão. Ou, às vezes, você não tira o Profit, mas fica perto ali, tá ligado? Com o bônus é Profit. E vamos, cara. Vamos distincer essa caixa em modo rápido aqui. Vamos abrir um monte dela em modo rápido, cara. 1,35. 1,44. Vamos ver se dá pra ganhar item Covert. É. Acabou o saldo. É. Mano, caixa de 169 não tá muito legal. A gente abriu umas... Foi o quê? Umas 15. Não veio nenhum item bom. Beleza. A de 2, a de 4, a de 6, a de 10. Tá super aprovada. A de 69, aí, se quiser arriscar, mas ainda tá muito aprovado. A gente começou com 500 dólares. A gente tá saindo aqui com 565, 65 dólares de Profit. E as novas caixas aí da Semana da Mitologia Grega estão insanas aí nesses boletes. Lembra de utilizar o código amigo pra ganhar o brinzão aí, mano? Fui enviando muito brinde, cara. Muita faca, muita coisa sendo enviada aí, cara. E aquilo. Tem muito mais brinde pra enviar que vai liberar em breve aí, beleza? E, mano, fica de olho aí no canal aí, cara. Pra sempre tá ganhando as inscrizinhas top, beleza? É nóis, então. Valeu. Falou. Fui. Tamo junto, manos. Tchau, tchau, tchau.